Pam 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 Paraná Salve rapaziada Hazuko aqui com o Dejo Atari E o jogo Jurassic World Bom, hoje é dia A gente fechar aqui, Lost World Né Nessa parte aqui Afinal de contas Só falta um bloquinho de ouro Que eu vou pegar em uma outra ocasião E a fase bônus que a gente vai ver hoje Ela fica aqui Bem pertinho Vamos pra lá Você pode acessar direto no mapa Ou você pode ir até o totem dela ali e acionar Tá vendo aqui? Vamos lá Lembrando Fuga do Tiranossauro Rex Lembrando que as fases bônus Elas são boas pra gente pegar dinheiro rapidinho E também Se a gente conseguir pegar o Verdadeiro sobrevivente Que é quando você atinge 100% ali na contagem Das moedas Você atinge o Sobrevivente Verdadeiro sobrevivente na verdade E É isso que eu tinha pra falar Vamos lá Você quer aprender algo novo? Então fico feliz Lembrando que se você quiser chegar no 100% do jogo Tem que ter todos os bloquinhos de ouro Então as fases bônus são fundamentais Você conseguir pegar e chegar no nível do Verdadeiro sobrevivente ali Demorou hein Esse carregamento aí Foi um pouco Se alongou demais Ae Começou Vamos pular isso aqui Que a gente já viu Pula Beleza A gente joga com o tiranossaurinho O objetivo é pegar o máximo de moedas que a gente conseguir Dá pra ver o tiranossaurinho Que sou eu aqui Pulando Dá pra você jogar também com o Trudonte Mas o tiranossaurinho O tiranossaurinho O tiranossaurinho aqui É muito mais carismático Dá pra juntar Uma boa quantidade de dinheiro Principalmente se você tiver os multiplicadores Como eu tenho aí Vai dar quase meio milhão de dinheiros aí Ih, passou já de meio milhão Vou acordar daqui a pouco Atenção Atenção Ih, só sobrou eu e esse carinha barbudo aqui Cabeludão Beleza Essa corrida As fases bônus Todas elas são assim Né Tipo é aquela fase da corrida Só que De um ponto de vista diferente Bem legal até Essa ideia dos estágios bônus De ter vários estágios bônus Em vez de um só, né Bacana Bom Se você já é inscrito no canal Vai lá no Desdatare Que tem muito vídeo lá Com todos os detalhes Do jogo Lost World Não Do jogo Jurassic World E se você já é inscrito Muito obrigado pela parceria Fica ligeiro no Desdatare Voltamos já Com o melhor conteúdo De jogos de Lego 뭐 Também Não Tビ Não Eu Eu E A Então Eu Obrigado.